Desloca-se Raniel, Helber lá do outro lado, Hudson já tá na área, Raniel vai pro lance, Rafinha na linha de fundo, girou, recuou, Raniel chegou batendo, jogou do lado da trave. Rafinha recua a bola, Lucas Silva, pode até experimentar, de longe, bola desviou, passou com o perigo. Raspou ali no zagueiro do Joinville, o árbitro aponta o tiro de meta, aí você tá vendo de novo, teve um toquinho de cabeça do Igor Candiota, você vai reparar no detalhe, olha só. Ali o Igor Candiota mudou a trajetória da bola, o Lucas Sun, ele faz o cruzamento, colocou na área, subiu, tocou, ali na defesa o Murilo, tentou de cabeça, Léo Contro mandou a bola pela linha de fundo. Olha o bom passe ali do Helber pro Lucas Romero, aliás é o Mike que tá ali na lateral, fez o toque na grande área pro Helber, a chance é boa, pintou, bateu, o Ferreira! Defendeu, bateu no Igor Candiota, foi pra fora, passou raspando a trave. Que bola metida pelo Mike pro Helber, olha só, estufou o peito pra defender o chute, o goleiro Ferreira. Aí a bola explodiu também no peito do Igor Candiota e acabou saindo mais uma vez pra você, o grande lance do Cruzeiro. Daniel voltou, acompanhou, Janderson tocou pro meio. Renan Torquato, chega o Joinville, olha o Derek na grande área, tocou de cabeça, a bola passou do lado da trave e foi embora. No cheiro das sete da noite, a transmissão do Sport TV. Olha o lançamento lá pra área, Rafinha dominou, girou, procurou alguém, rolou atrás, Hudson, bateu, salvou o Igor Candiota. Lucas Silva, o Fabrício na lateral, ele preferiu levar pro meio, vai arriscar de longe, caiu o Ferreira, desviou, jogou pra fora, escanteio. Partiu Rafinha, levantou, pôs na área, olha a bola, sobrando pro Helber, engatirou, bateu o Ferreira, bem colocava, encaixa a bola. Rafinha pro Hudson, Lucas Silva, Rafinha, boa. Troca de passes do time do Cruzeiro, olha o lançamento pro Raniel, nas costas do Léo contra o seu goleiro, foi pintado, olha o gol, na trave! Essa aí, amigo, vai lá pro inacreditável futebol clube. Que gol, perdeu o Raniel, fez tudo certinho, né? Como manda a cartilha, na hora de tirar 10, mandou a bola na trave. Agora a pouco, olha o cruzamento, escanteio cobrado, tirou de soco, mão trocada, o goleiro Ferreira, voltou com o Fabrício. Buscou a linha de fundo, pôs de novo na área, Dedé, topou pro meio da área, olha o toque de cabeça do Murilo, a bola vai pra fora. Na bola o Mike, arremessou, Raniel na grande área, protegeu, caiu, ele se levantou, insistiu, bateu pro meio, a bola atravessa a frente do Goste, gol, a perna é o gol. Olha o Fabrício, armou o cruzamento, pôs a bola na área, Alex de primeiro, emendou pra fora. Perdeu a bola, recuperou, no entanto, Helber, cruzamento, bola pra área, olha o Alex, vai marcar, jogou pra fora. Perde uma chance incrível, Alex estava frente a frente com o gol do Joinville. Olha a chegada do Marcos Vinícius, virada de jogo pro Rafinha, o lance é bom, invadiu a área, bateu, cruzado, olha a chance, Fabrício! Ferreira, Fabrício, perde de novo! Que é isso, amigo? Olha o lance, Rafinha, bateu cruzado, Helber furou, Fabrício, Ferreira, fez um milagre, no repote, o Fabrício fez outro milagre que foi, perdeu o gol. Como que pode? Primeiro, claro, o goleiro foi muito bem, mas depois ele perdeu. Tocou pro Mike, olha o Marcos Vinícius na área, girou, bateu, espalmou o Ferreira, jogou a bola pra fora, não espalmou não, né? Foi direto pra linha de fundo, o chute do Marcos Vinícius. O goleiro tava no lance, mas a bola cobriu o gol, aí a gente vê no detalhe, o chute foi forte. Vai pra cima do Dedé, Gustavo Xuxa, lance individual, na dividida. Bola tocada lá na ponta pro Janderson, tá livre, vai pra cima do Mike, pedalou, bateu, jogou no canto, jogou pra fora. E tentativa com o Rapinha, vai tentar o lance individual, passou, levou pro fundo, jogou pro meio da área, Marcos Vinícius bateu pra fora.